Eu queria chegar a uma performance que está funcionando na área de Calhós eu tenho que dizer que eu me vou derrubar para a gente e eu não vou descer com minha realização na minha performance essa é a coisa que está atingindo é que você está fazendo com ele? quanto a gente está fazendo com ele? eu não sou o Pristina não sou o Pristina e não sou? então eu sou o Pristina eu estou com o Pristina pois? eu não sou o Pristina eu não sou o Pristina eu não sou o Pristina não sou o Pristina mas a gente se amou eu não sou o Pristina eu sou o Pristina O que você quer? Você quer dizer que você quer fazer palco de Wille? Ah, é só para que você você quer fazer? Foi só para que você conheça. Esses são usos que você quer fazer. Lava, muito melhor, tudo bem. Não quatro a gente, eu não sei muito. Ah, é muito melhor a gente. Temos que não fazer muito. Além de tudo. A gente não faz muito bem, mas... Temos que muito bem? Sim. O que você quer dizer? A música é muito melhor? É muito melhor. A entrada eu não me peça mais... A música é muito melhor? A música é muito melhor, creia? A música é muito melhor? O que você quer dizer? Quando eu tenho a gente... Eu não vou me peça... Eu já tenho a gente para a gente... Eu não sou. Eu sou muito melhor. O que você vai? Lindo Marina é o que tem que fazer isso Que tem que fazer isso Você tem que fazer isso Ok, não é legal Você tem que fazer isso Por isso, você tem que fazer isso E aí você tem que fazer isso Eu sou o Sabre Fezullo Sabre Fezullo Com o Linden Tem que... Tem que... Sabre é... Tem que fazer isso Sabre é uma方ça É uma pessoa que não está A pessoa que faz isso Você tem que fazer isso Ela tem que fazer isso Eu estou com esse caos E aí eles estão com outras coisas Eu estou com ele Sabre é isso Eu estou comido Eu posso fazer isso Essa é a posição que você fez isso Eu quero dizer Eu estou comido O que você conhece? O que você conhece? Você conhece algo sobre Pristina? Ou sobre a vida em Kosovê? Você tem que fazer isso? Eu não tenho que fazer isso. A vida em Kosovê é muito melhor. A despensão não tem muito. As ruas estão bem. Você tem que fazer isso muito bem. Você tem que fazer ruas em casa, mas você não tem que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Hemos entendido Rapplic cambiando todos os números. Eu também fiz qubinamos... Sim, nós fizemos aí. Eu estou vendo muito things. Porque antes eles não optem... O caso de que etwas te pensa. Bem. A vidaAU tem que técnicas deba delas, pois eu não tenho. Calcanos são interçados. Calcanos estou bemequindo a 떡ios. Então eu at 00. Por que? Porque eu não me lembro de Kosovo. Eles são em Libia, em Ferezaj, em Soharic, tudo bem, não é verdade. A música é muito melhor. Por que? Eu não acredito que é uma pessoa, mas é uma pessoa melhor. O que você quer dizer? O que você quer dizer em Kosovo? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Quero dizer, que a pessoa é muito mais bonita, porque eu não sei. Quando´ra diz, a pessoa mais muito menos, você quer dizer. Eu não sei mais o outro outro. Mas você tem que em casos em entrevistas. Firmou nessa época. Você quer seguir e falar em Aysen? Já era em Andris? Não . Abreu em Aysen? Certo. Não sei more como te mexe edos! Não sei, não sei se porque sou kalor! Go presencial! nationais 123 anos! Eu vou atender ou me feio, eu faço isso? Outender, eu faço isso, eu faço isso? Eu faço isso? Eu faço isso antes! Eu faço isso, mas eu deixei nice a monta de nós! Devam ela e aí calling hess research. Estão seguro que estão sempre deixando undo! Sim, a festa nabresida, você vê mais tarde! Você já wasn Sa 내 capabilities do Brasil 17' tava 됩니다! O que quando levanta tudo aqui no arreste? Não, o que é que é? A gente vai pegar cá. Agora tem alguma coisa com você. A senhora e a senhora está vendo? Outro. Não tem ação. Ação não tem ação. Ação não tem a força. Ação não tem ação. Ação não tem muita coisa. Hoje ação não tem ação não tem ação. Não tem ação. Não tem ação. Porque você fala que não tem ação. Isso está bom, então você está bem? Você está bem? Sim, sim, eu não vou perguntar... se você está bem próximo, se você está bem próximo... Bem, porque você está bem, mas não se você não consegue fazer isso... mas eu não vou falar de novo. Eu estou bem com você. Fita, eu vou te valendo a frente. Se você está bem falar com a teatro para a meta, não é mais o que você está bem, ou se não está bem para a fitness? Eu estou bem, Pra lágrimas se cuidar... Por idê das escenas... Por idê das escenas... Por idê das escenas, por idê das escenas... Eu tenho ido a conversa hoje... Por idê das escenas... Meuseles não gostaria... Quem sabe isso? Por que pagaria? A você sabe que você dizia com ninguém ainda... Tem a família? Naciona não é com muita coisa. O que você faz com que eu falo? ... ... ... ... ... ...